É tempo de Tempra! Esse slogan já tem mais de 30 anos, quem diria? Lembro de ver os primeiros Tempras na rua, essa traseira alta, era absolutamente inconfundível, bem diferente dos outros carros do mercado na época, e que acabou virando uma tendência nos anos 90. E hoje as traseiras caíram de novo, ele continua sendo um carro bastante diferente, com muita história legal, com muita coisa bacana, e é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Temos atualizações dos dois Tempra Turbo da coleção, e aí não pode confundir o modelo Tempra Turbo com os Tempras que tem motor Turbo, como o caso desse Stile ou desse Stile Turbo aqui. Quando a gente fala Tempra Turbo, é só duas portas, 94 barra 95 ou 95 barra 95, ou seja, todo Tempra Turbo é modelo 95, e a gente tem dois na coleção. A gente tem esse vermelho haste, que vocês já viram algumas vezes, foi a estrela de um dos episódios da série Os Neo Colecionáveis, que eu fiz alguns anos atrás, e foi um carro que a gente comprou. Fiquei absolutamente indignado de ver esse carro anunciado para peças. Então estava lá, Tempra Turbo 95 para 72 mil quilômetros, para peças. Mas como assim, né? Um carro desse tão original, tão autêntico, para peças, né? Nós vamos recontar essa história hoje, e a gente vai dar atualizações, tá? Mas mais do que desse daqui, nós vamos falar daquele preto Etna, um carro igualzinho a este, né? Só que mais completo, com os bancos de couro e tal, que jazeu. Jazeu, o passado de jazer é jazeu, né? Jazeu, ficou no fundo da cripta, lá no fundo aqui do Galpão Auxiliar, por bons anos, né? Depois a gente levou para frente, foi lá para a casa do Matheus, Matheus começou a mexer, e a gente tem atualizações, uma abordagem super legal que ele fez na mecânica do carro, né? Ele mandou uns vídeos aqui que eu vou atualizar a vocês. Não vou colocar aqui, porque ele mandou o vídeo de pezinho, eu vou mostrar no meu celular mesmo, vocês vão saber do que a gente está falando. Mas, começando aqui pelo Vermelho Aste, né? Esse carro foi anunciado há sete anos atrás como um carro para peças, por quê? Porque o carro estava no inventário, a pessoa tinha morrido, desculpa, não estava no inventário, constava óbito do carro, né? O proprietário tinha morrido e o carro não constava em inventário, não tinha nada, até porque o carro ainda estava em nome da financeira, tinha um recibo de quitação, mas nem passado para o nome do falecido havia sido ainda, né? Então, a pessoa quando viu isso, os carros que já não valiam, nessa época já não tinham muito valor, acho que até hoje esses carros ainda não pegaram o valor que tem potencial para pegar, mas um carro relativamente barato e com um monte de dor de cabeça para correr atrás, a pessoa achou melhor vender para peças, né? Eu fiquei indignado, porque eu tinha muita lembrança de Tempra Turbo justamente nesta coloração, no Vermelho Aste, que é esse berinjela metálico aqui, né? E comprei o carro, e a gente sabe que o carro, quando não tem nenhum problema de origem, o carro não é roubado, o carro não é tal, e não tiver nenhuma ação trabalhista em cima dele, um dia resolve-se, né? Ele tem até a etiquetinha da polidura está no lugar aqui, vermelho Aste, perolizado. Então, a gente comprou esse carro sete anos atrás, fiz o recibo, já pensando em fazer o uso campeão para dali a cinco anos, né? Os cinco anos se passaram, se passaram mais de cinco, se passaram sete, e eu com tanta coisa para fazer, acabei não dando entrada no processo, até que, há uns 15, 20 dias atrás, os nossos amigos da Legal Auto pegaram os documentos, pegaram a procuração, e já deram entrada no processo de uso campeão. Nós vamos trazer o meu charal Alexandre um dia aqui para a gente tirar esse carro para fora, ele vai contar um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre o uso campeão de bens móveis, né? Que é uma ferramenta jurídica que tem salvado muito carro, né? Então, a gente vai contar o que aconteceu, acho que protocolaram esses dias aí o processo, né? A gente vai contando para vocês, e vocês vão acompanhando com a gente aí nos vídeos do canal, quanto tempo leva, se deu certo, se deu certo de primeira, se teve que recorrer, dá certo, sempre dá, né? A menos que tenha algum problema de documentação e tal. Às vezes não dá na primeira, às vezes o juiz entendeu alguma coisa errada, tem que recorrer, foi um dos casos que aconteceu com a gente. Mas, aí sim, o carro, o carro não é o nosso nome, né? A gente vai fazer as intervenções, que não são muitas, mas que ele precisa. Ele vai precisar de um belo martelinho, ele tem um monte de pequenas moças, primeiro porque esse carro não tem nenhum friso lateral, né? E segundo porque o tempo que ele ficou parado lá, sem documentação, imagina como é que trataram o carro, né? Ele tem várias pequenas moças, aqui no capô dele, ele tem umas marquinhas de pedra que a gente vai ter que conviver, mas tem algumas imperfeiçõesinhas que com bastante polimento, eu acho que a gente consegue dar uma boa melhorada no visual dele, né? Do resto, é um carro tudo original, os faróis Fiat dos dois lados. Isso o carro estava assim, tá? Não foi a gente que melhorou ele, não. Do jeito que a gente pegou, ele está aqui até hoje, esperando aí, né? Esperando a documentação sair, está no nosso nome, para que a gente possa licenciar, possa andar com o carro, né? E efetivamente usufruir o carro. Como eu falei um pouco, comparando com o preto Etna, que estava lá no fundo, né? Que depois passou uma temporada lá na calçada, na frente do galpão auxiliar. Esse aqui é o mais simples, né? Grupo 1. Ele tem os bancos de tecido, é o mais simplão de todos, né? Enquanto aquele vermelho estilo nosso é o mais completo de todos, inclusive com o raro interior beige, né? Algumas vezes, depois que esse carro surgiu, né? A gente fez os vídeos aqui no canal, o pessoal do UOL fez uma matéria com ele e tal, apareceram alguns carros com interior beige, mas carros que foram... O interior foi colocado, a pessoa trocou o interior para beige, né? Então, o interior beige, ou você tem fotos de época, né? Ou tem que ver a camurça aqui na lateral de porta, também na cor beige. Normalmente o pessoal quando faz, faz os bancos beige, não faz a lateral. Ou faz a lateral na mesma cor. Tem que ter algum indício de que o carro realmente tinha o interior beige. A gente sabe, comprovadamente, de dois, né? Esse daqui e um cinza que estava num dos manches, e estava há muito tempo, muito antes desse carro aparecer, e com os bancos beige, já tudo carcomido, tudo estrumbelhado, mas você via que já estava há muito tempo lá, né? Então, aqui o... O nosso estilo, né? E o terceiro modelo, então, só lembrando um pouquinho a ordem, né? 94 com o modelo 95, a Fiat Lancer tem para turbo, exclusivamente na carroceria, duas portas com motor turbo, turbo, mas o mercado já tinha virado, muita gente queria o carro quatro portas, né? E aí a Fiat lança o Tempra Stille, que é a mesma coisa que o turbo, só que com quatro portas. E aí tinha aquela confusão, né? Pô, comprei um Tempra Stille. Ah, pô, por que você não comprou o turbo? Não, mas o meu é turbo. Não, mas é turbo ou é Stille? Essa confusão do que era o modelo do carro, né? E a motorização do carro. Para 97, a Fiat resolve esta parada. Já tinha tirado duas portas de linha, 96 não tem mais, é só 95. E rebatiza ele o Stille de Tempra Turbo Stille, resolvendo qualquer problema semântico, tá? Bom, o nosso Tempra Preto, tem história muito louca dele, né? Foi um carro que a gente comprou, estava anunciado muito barato no Rio Grande do Sul, e a gente via os bancos traseiros no cor original, tudo meio craquelento, bem daquele jeito que a gente via os Dodge Charger RT nos anos 90, largado na rua, né? E eu chamei meu amigo Fernando Pavani, de novo o Pavani, hein? O Pavani está ficando famoso. Eu chamei o Pavani e falei, putz, Pavani, vamos comprar? Ah, deixa aí em Pelotas, não sei o quê. E compramos o carro, o carro estava na Serra Gaúcha, e o carro foi para Pelotas, ficou bastante tempo num estacionamento lá, junto com o Vectra GSI Vermelho, aquele que foi embora no finalzinho do ano passado, né? Eles ficaram lá durante um bom tempo, depois o Pavani mandou os carros para cá, a gente pôs o Tempra Turbo lá no fundão e ficou esperando a vez a gente mexer. A gente conheceu o Mateus, né? Que é super alucinado por Fiat, na época que a gente estava com o Ítalo, aquele Tempra pré-série, que era do Senai, que nunca andou, a gente passou ele para o Mateus, acho que ele tinha 80 quilômetros, né? Já foi montado, desmontado, montado, desmontado, desmontado, acho que umas 200, 300 vezes ou mais, mas rodar ele não tinha rodado, né? Então foi o Tempra Zero que a gente comprou e aí a gente passou esse carro para o Mateus. Conheci o Mateus e falei para ele, Mateus, me ajuda com esse Tempra aí, eu quero ver esse carro andando, né? E a gente mandou o carro para ele, já tem algumas semanas, e esse final de semana ele conseguiu efetivamente mexer no carro. Aquele carro a gente andou, tem vídeo do dia que ele foi, que ele saiu daqui, né? Eu fui até dar uma volta com ele, fiquei sem gasolina, a gente teve que levar o guincho lá para baixo para colocar ele. E o motor fazia fumaça e fazia uma bateção, né? Qual que seria a abordagem que a maioria das pessoas ia fazer? Já ia desmontar tudo, né? E já ia partir para fazer o motor. Aí o Mateus me chamou esse fim de semana e falou assim, olha, essa batida lá embaixo é no coletor de escape. O coletor de escape, ele tem uma junta de metal e aquela junta que está fazendo barulho, fazendo barulho, fazendo a sabateção. Não é na parte de baixo do motor, não é na parte interna do motor, né? E a outra coisa também é o seguinte, esse óleo, da mesma forma que a nossa maré turbo lá está fumando por conta da turbina, esse óleo também vem da turbina. Então ele fez uma proposta, falou assim, olha, vamos tirar o coletor de escape, vamos ver como é que está lá embaixo. A gente compra uma outra junta, troca a junta para parar aquele barulho. A gente tira a turbina, vê se a turbina está cheia de óleo mesmo. A gente troca a turbina dele ou recondiciona a própria turbina dele. Recondicionar a turbina, pessoal, a gente que está mexendo com... A gente que mexe com o automóvel, né? A gente pode ter até um pouco de preconceito, vai recondicionar, não sei o quê. Mas essas turbinas de caminhão que rodam o Brasil, vai em um milhão de quilômetros e tal, é normal recondicionar a turbina, tá? Então, uma pessoa falou assim, pô, vamos recondicionar a turbina dele e a gente monta com a turbina nova ou recondicionada a mesma, a gente ajusta a parte de baixo e a gente vê se o motor segura, né? Porque esses motores são superdimensionados, provavelmente ele não deve ter aberto o bico. Se a gente fizer tudo isso e não resolver, aí a gente abre o motor, mas aí a gente já está com a turbina recondicionada, a gente já está com meio... A gente não vai perder tempo, mais do que a mão de obra de montar e desmontar, não vai. Então, eu achei legal, achei, topei isso, né? O Matheus começou a fazer, eu trouxe até uns videozinhos aqui que ele mandou, deixa eu colocar algum aqui para vocês terem uma ideia do que foi feito, né? Mas o Matheus fez isso e aí ontem à noite apareceu um anúncio de turbina de maré, de maré não, de tempra, já recondicionada, né? Já remanufaturada. O Ítalo para frente, até vou usar a bateria dele aqui. Ó, o Ítalo está aí. Vou pôr o tempra turbo aqui, vou pôr o Ítalo para trás e pôr o turbo ali para mim ficar mais fácil de mexer, né? Junto com as peças, junto com o carpete, veio mais um monte de peças aqui, aquelas que eu... Algumas eu precisava, algumas ainda não. Junto veio isso aqui, que é o cabo da disqueteira Alpine. Isso aqui é muito difícil de achar, e aí estava lá no carro lá. Aí, o amigo meu que pegou lá, ele falou, não, vou levar junto isso aqui também. Aí, então, está aqui, o cabo da disqueteira, eu já tenho também. Tá bom, tá lá. A do e a disqueteira, mas o cabo tem. Esse aí vai pegar. Olha. Deixa eu puxar ele ali, inverter ele. Bom, aí ele começa a mexer lá, o cabo da disqueteira, pelo menos, a gente já tem, né? A coisa que não está funcionando, o farol fica aceso direto, independente da posição que está quebrada aqui, mas eu tenho uma chave de seta dessa, eu até vou fazer isso já depois, vou desmontar o rolante, já vou coisar isso aqui para esse farol não ficar aceso direto lá. Aí, ó. Isso que ele falou aquele dia, né? No vídeo do Maré, que ele foi ver o Maré, ele chamou o vídeo de a opinião do especialista, né? Ele falou que o armário dele, 20% é roupa e 80% são peças de Fiat, né? Então, mais uma coisa aí que a gente já está arrumando. Está vendo? É só começar a mexer que as coisas vão aparecendo, né? Aí, agora sim, a parte do motor. Ó, eu tirei o debímetro, que na verdade ele é aqui assim, e vai para a turbina. Essa peça aqui, ó. E pressurizada, ele acha que isso aí eu já te falei, né? Aí não vai sair. Olha só, como é que está. Ó, essa peça aqui, ela é montada na outra posição, não vou fazer, não vou apontar aqui porque eu só tenho duas mãos. Ela é montada aqui, ela estava montada aqui, ela aqui, nessa posição, ela está na posição correta, mas ela estava montada aqui de frente porque ela estava pressurizada. Alguma coisa que inventaram para botar mais pressão e para o carro andar mais, né? Aí o Matheus já desmontou e olha o óleo lá dentro. De óleo aqui dentro. Olha lá. Deixa eu ver melhor, né? Porque aqui, na verdade, o ar empurrado, né? Pela tur... No caso aqui, ele teria que ser uma aspiração natural. E ali, do jeito que estava, o ar da turbina estava empurrando ele, né? Isso aqui é o debímetro, que é o que faz ver quanto está entrando de ar. Então, isso é para andar mais, né? Porque a pressão empurra isso aqui e vê o sensor ele é mais, né? Mas, meu, tem óleo aqui para burro, bicho. Nossa! Tem que limpar bem essa peça aqui, não sei se... Sei lá. Sei lá. Vamos ver. Vamos ver se consegue aproveitar ela. É 93 essa peça aqui, ó. Deve ser do carro mesmo. Ele é 94, modelo 5, deve ser dele. Aí, ó. Que legal, né? A gente vai entendendo o que rolou. E aqui, agora, a turbina mesmo, ó. Agora, ele foi fazer uma endoscopia no capô aqui, ó. Vamos chegar na turbina. O óleo maior é da turbina. Olha ela ali, ó. Olha o caracolzão. Tá aqui. Até tô soltando o parafuso aqui, o caracol aqui. Cara, olha isso aqui. Era aqui o óleo. Tá molhadinho. Só do fato de dar um pouco de partida nele. Não sei se dá pra ver direito aí. Cara, eu acho que, ó, molha até a parte do caracol aqui, ó. Eu não sei não. Eu acho que tá trocando essa turbina aqui. Acho que já vai resolver 80% do caso. Bom, e aí? O que que aparece pra gente? Aparece anunciado aí esta turbina remanufaturada, né? Linda, linda, linda. A gente já comprou ela, né? Deve chegar na minha casa mais uns 2, 3 dias, né? E aí a gente vai substituir a turbina lá e quem sabe a gente já não vai resolver, né? Então foi uma abordagem muito legal do Matheus, uma abordagem mais conservadora do que sair tudo fazendo. Pode ser que a gente chega à conclusão que não, que eu ia ter que fazer tudo mesmo, perdemos tempo, mas provavelmente grande chance, né? De que realmente vai dar certo. E o legal, né? Desse negócio de canal, de tudo, é que vão aparecendo informações do carro, né? Por exemplo, Matheus acabou de mandar agora que um ex-dono do carro, que foi dono duas vezes do carro, mandou essa foto, né? Contou algumas coisas que ele tinha feito, contou que tinha feito o cabeçote novo, então o cabeçote do carro, provavelmente desde que ele fez o carro não era, não rodou muito, então o cabeçote do carro deve estar perfeito também. E eu lembrei, vendo essa foto, né? Que quando a gente mostrou as rodas, que as rodas que a gente tinha comprado para ele eram rodas de Uno Turbo e não de T3T Turbo, o desenho é igualzinho, mas o offset é diferente, eu lembrei que quando a gente fez aquele vídeo, apareceram algumas pessoas no canal, dizendo que tinham, pelo menos duas pessoas, dizendo que tinha o contrário, que tinha comprado para o Uno e veio de Tempra e a gente podia trocar. Eu acho que a gente acabou esquecendo e não fazendo isso, né? A hora que a gente começa a mexer no carro, a gente vai lembrando das coisas aí. Então vai ter novidades aí do Tempra Turbo Preto, tá? mostrando para vocês aí qual foi a abordagem que a gente fez com esse problema mecânico e se a gente resolver, putz, aí nós vamos fazer uma baita de uma limpeza no carro, dar uma acertada naqueles bancos da frente, né? Não estou dizendo nem do couro ainda, mas a própria estrutura, aquele banco está todo rebentado, né? A catraca dele está... Você tem que andar com ele meio deitado, né? E aí a gente pode partir para fazer uma pintura externa nele, para ele ficar bonito. Ele é lindo da coluna para trás, né? E o paralama dianteiro, principalmente um deles, que é bem feião, tomou um retoque meio Peppa Pig, né? Aqui o nosso Tempra Estilho Turbo 97, né? Uma dica que eu deixo aí, o Matheus andou me mostrando alguns números de produção. Esse carro fez 97 e 98, esse aqui é 97. O 98 tem baixíssima produção, tá? Então, se tiver um 98 meio caidinho, mas não muito, pode abraçar, porque é um carro que vai ficar muito raro lá na frente. Estão falando de produção muito baixa mesmo. Tipo dos dojões que a gente gosta aí. Quer mais? Quer mais? Quer mais? Quer mais? Está nosso rover aqui. Outro dia eu fiz na área de membros um vídeo mostrando o Buyer's Guide da Motor Trend de 1995, né? E mostrando aquele monte de coisas que tinha em 1995, mas aquilo era só de mercado americano. A gente tinha tudo aquilo e mais algumas coisas, né? O pessoal lembrou, alguém comentou de um Fiat Punto 95 que teve, o nosso Rover 95, carros que não foram vendidos aí nos Estados Unidos e que a gente acabou também vendo aí pelas ruas do Brasil, tá? Deixa eu pedir um pouco de ajuda aqui para vocês. eu precisava arrumar uns pneus para esse Coronado, né? Esse Coronado a gente fez algumas coisinhas que tinha que fazer nele e a gente precisa pôr uns pneus nele porque ele está com pneus diferentes. A medida do pneu original é aquele 6.35 do Aro 14 que é o diagonal que a gente usa nos Dodges nacionais, né? Mas não tem mais e aí a gente precisa comprar um pneu radial. o ideal seria um pneu o ideal, tá? Não me xinga que eu sei que não existe aqui. Seria um 95 barra 80 R14 mas R80 não vai achar nunca. Então um 205 barra 70 eu acho que cairia bem. Eu procurando só acho aquelas marcas do Mickey Mouse e tal. Se alguém souber aí alguém achar pneu 205 barra 70 R14 de marcas tradicionais, né? Pirelli, Goodia, Firestone, essas coisas todas dá um toque aí deixa aí nos comentários ou se alguém tem alguma outra ideia manda aqui pra gente também. O 9570 que a gente usa em Dodge Nacional esse carro ele tem uma carroceria mais gordona mais bojuda, né? Principalmente aqui na caixa de roda traseira é... Nossa, o pneu o 9570 aqui vai ficar parecendo um pneu de um carrinho de brinquedo, né? Então precisaria ser o 205 mesmo pra ele ficar um pouco mais... aí ele vai pra oficina que tá com o nosso dozinho 1875 preto, né? A gente acabou tendo que fazer o motor inteiro lembra aquele das melecas lá que o Rafa abriu que fomos tirar o óleo saiu aquele monte de gororoba lá que tinha misturado água com óleo tínhamos que abrir tudo fazer tudo é... e aí tá já em processo de montagem logo logo ele fica pronto quando ficar pronto pra aquela oficina vai o RT76 Castanha-Araguaia que tá com o câmbio patinando quando voltar a gente manda esse daqui que também tem o câmbio patinando desde que a gente comprou, tá? o vendedor avisou falou pra gente ó, o câmbio tá assim tá assado então não teve não teve surpresa nenhuma a gente não gosta quando é surpresa quando é combinado é combinado tá? esses dias me mandaram fotos também de um evento aí que tinha um Fusca e uma Kombi da Telesp, né? aí fazia tempo que não aparecia deixa eu ver o que mais tem de atualização por aqui ó, a Malibu tinha jogado todo o óleo do câmbio pra fora de novo tava na garantia voltou pro pra oficina que tinha feito pra fazer agora tá sequinha aqui tá sequinha não sei se é dela que é tanto carro velho que a gente nunca sabe o que é de quem, né? aqui ó o nosso o nosso VTS tá pronto ah não aquele lá é outro VTS né? o Kisara deixa eu falar um pouco do Kisara também o Kisara teve um um rapaz que tem um igualzinho o nosso que apareceu aqui no mandou um e-mail depois de ter visto o vídeo né? deu um monte de orientação é diz que já conseguiu as peças tava só vendo questão de preço e tal pra gente trazer e deu uma indicação de oficina num lugar super conveniente pra gente pra gente conversar com eles lá e tentar pôr o carro pra andar né? então enquanto isso o Fábio também já achou mais umas pecinhas dele de bilha do câmbio emblema uma porção de coisinhas que ele já tinha separado lá pro carro vai trazer pra gente também então nas próximas semanas aí a gente vai ter novidades do nosso Kisara VTS ainda aqui né? o Maverick do que tava na oficina do Chicão pra servir de gabarito aí nas peças do principalmente na traseira né? ele voltou pra cá precisava de uma limpezinha do carburador e tá aqui só não voltou lá pro sítio porque quando ele foi foi outro no lugar dele ele ficou sem lugar né? como é que o pessoal falava? foi pra Portugal ou perdeu lugar? um abraço pros nossos amigos portugueses aí tem vários que assistem o canal que sempre comentam mas aqui no Brasil tinha esse negócio né? foi pra Portugal ou perdeu lugar? sei lá o que que significa isso de repente era alguém que tava aqui no Brasil foi pra Portugal quando voltou tinha outro no lugar dele e aqui a saga do golfe da minha mulher episódio 8.345 eu não falei com o Orlando aqui ele foi pra oficina eu não sei se já foi trocado as pecinhas aqui que os nossos amigos nos deram pior que tá escuro não tô nem vendo peraí agora eu não vou deixar vocês no 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 suspense né? eu tô com cuidado aqui porque tem uma suspensão aqui do lado agora sim tudo trocadinho tudo zeradinho super obrigado aí o Márcio que mandou uma das peças e o nosso amigo que mandou a outra super legal o carro vai ficando cada vez mais zeradinho muito bom muito legal aqui os carros pra 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 montagem né? a gente tem pensado aí uma forma de tentar dar uma acelerada nessas montagens aí esse carro aqui já vai embora logo vai pra São Paulo logo vai pra casa do nosso amigo Serginho quer dizer vai primeiro pra oficina montar mecânica depois vai pra casa dele na casa dele tem um LS75 amarelo que tá praticamente pronto provavelmente vem pra cá e a gente vai vai dando andamento mas a gente tem aqui os quatro carros mais os carros que vão ficar prontos lá né? precisamos dar uma revisitada aí na estratégia pra montar isso aqui pra ganhar mais tempo aí pra pra que a gente faça os carros ficarem prontos aí de forma mais rápida né? e e acho que é só acho que é isso aí então inscreva-se no canal não custa nada é só botar o dedão aí se você gostar muito seja membro do canal quase todo dia tem vídeos exclusivos para os senhores né? e e é isso até a próxima valeu